Pablo, tem um tema que é um pouco incômodo para você, que é o tal do Cote da Montanha. Foi como você foi conhecido e você, inclusive, disse que ganhou sobre esse assunto quando a coisa se alastrou, porque você soube capitalizar em torno dessa questão. Se você me permite, eu acho que você ainda não conseguiu pôr um ponto final nesse assunto pelas respostas que você tem dado. Para quem não te conheceu assim e não sabe de que se trata, brevemente você subiu com 60 pessoas no Pico dos Marins, deu um problema lá, algumas voltaram e vocês precisaram chamar o corpo de bombeiros para resgatar os 32 que ficaram. A questão é, por que as pessoas pagam e pagaram milhares de reais para subir com você na montanha? Qual que é a proposta? Da onde você tirou, Bruno, que pagaram alguma coisa? Eu li alguma coisa na época que tinha alguma... Esse é o problema. Eu não tenho um ponto final, mas, por exemplo, você lê alguma coisa. Eu li alguma coisa na época, não lembro se foi nos seus próprios stories. Eu li, nos meus próprios stories, não foi cobrado. Repercutindo aí alguma coisa. Não, então, esse é o problema. Qual que é a ideia de subir um monte com você? Eu já subi várias vezes, vou continuar subindo. Eu não levei crianças pequenas, mas, assim, é um inverdade de falar que eu cobrei. Nenhuma das pessoas pagaram absolutamente nada. São adultos e tal? Então, assim, não foi o bombeiro que foi lá. A gente perdeu a comunicação com dois grupos. A gente estava no cume e tinha um grupo abaixo. Eu fiz questão da madrugada, estava chovendo muito, não respondiam no rádio. E a sua chamar o bombeiro? Claro, alguém fica revoltado, foi por precaução. Você pode perguntar para o próprio corpo de bombeiro. Não pegaram na mão de ninguém, não usou uma corda, não usou nada. Eles fizeram um acompanhamento. Quando eles chegaram, a gente já estava descendo. Eles não foram nem aonde a gente estava. A gente encontrou eles descendo. Agradeço demais o corpo de bombeiro, mas é o que eu estou te falando. Eu não tenho que pôr um ponto final. As pessoas que, por exemplo, desculpa te falar, mas teve gente que mente em reportagem para ver se tem alguma gordura. E você mostrou aí um pouco desinformado com o assunto. Então, não é um ponto final meu. É um ponto final para quem quer entender o que está acontecendo. Eu ouvi você falando de algumas, até recentemente, criticando o corpo de bombeiros por ter ido lá e ter depois tentado ganhar fama em torno desse assunto. Agora você está agradecendo o corpo de bombeiros. Eu acho que isso contribui para pôr um ponto final dessa história. Não, é diferente. É diferente. Você falou uma vez que tem um cara lá que desceu lá, tirou foto. Não, tem gente que vendeu a informação, saiu a notícia e não tinha nada escrito. Quando viu que era eu, queria por tudo uma foto comigo para vender e foi lá e vendeu. Ele tirou uma foto de longe e está tudo bem. Agora, a repercussão foi de gente que não estava lá. Ninguém nem arranhou, nem aconteceu absolutamente nada. Eu agradeço, sim, o corpo de bombeiros, a instituição mais respeitada do país. Eu nunca vou voltar atrás, eu não sou uma pessoa de desonra. Você reconhece que você errou ao calcular os riscos a subir ali? Errei e todo erro gera aprendizado. E não precisa cometer os mesmos erros. O Brasil precisa de abrir a mentalidade para errar em coisas novas, nunca nem as mesmas. Você usa muito nas suas palestras e aulas a ideia de destravar códigos de prosperidade, por exemplo, nas pessoas. O que tem travado o brasileiro nessa questão da prosperidade? Por exemplo, entrar num assunto desse e ficar lá achando que isso é alguma coisa. Isso depois... Mas é um assunto importante. Não sei pra quê. Você quer presidir o Brasil. Ok, mas eu falo pra pessoa... Subiu uma montanha, calculou errado, colocou pessoas em risco. Isso eu acho muito importantíssimo. Na verdade é o seguinte, você tem muito mais risco você andando aqui na Paulista com o celular na mão. Tudo bem, mas você se propôs a subir calculando mal com as pessoas. É um tema importante. Você justificou, você deu a sua justificativa, mas não é um tema irrelevante. Não é um tema irrelevante. Então é o que eu tô te falando, imagina. Se você fosse apenas um empresário e estivesse aqui, talvez não batesse nesse assunto. Ok, então vamos lá. Mas você tá propondo a governar o Brasil. Olha o que você falou pra mim. Você perguntou o que te destravar nas pessoas. Eu não falei de você, você tomou uma dor como se fosse você. Eu falei nas pessoas. Não, mas eu tô perguntando, eu tô levantando um assunto. Isso eu acho que é relevante. Não falei que é relevante, não. Você perguntou o que te destravar nas pessoas. Imagina a relevância na vida de alguém entrar num assunto desde montanha que não mudou a vida de ninguém. Isso é o problema do brasileiro. Ele quer ficar mexericando com coisas que não fazem sentido. Isso é, eu vou te falar, eu estava lá e quem não estava, esse assunto é completamente irrelevante. Não me incomoda de falar disso, mas o que me incomoda é ver o brasileiro em volta de um assunto que não chegou em lugar nenhum. Nem vai chegar. Você pergunta pra qualquer pessoa que foi, melhor experiência da minha vida. Só que pras pessoas, esse é o problema da nossa mentalidade. Você nunca, ô Bruno, você nunca vai ver alguém forte com um passado fácil. E qual que é o nosso problema? A gente quer invalidar o presente das pessoas, trazendo à tona sempre o passado. Essa é, de novo, a mentalidade do brasileiro. O brasileiro quer o tempo inteiro ficar sacudindo as coisas dos outros. Ao invés de você focar na produtividade, não digo você, Bruno, mas as pessoas, o nosso povo. A gente quer ficar remoendo o passado. Isso não vai mudar nada. Se a gente focar em produzir, a gente vai crescer. Esse é um dos pontos que tem que destravar pra prosperar, parar de cuidar da vida dos outros. O mais interessante é que não teve um único fato negativo que danificou nada de ninguém. Nada. Absolutamente nada. Mas eu vivo remoendo. Eu, enquanto brasileiro, tenho esse problema. Então, a gente precisa de mudar a nossa mentalidade pra prosperar o seguinte, não se prospera no passado. E também não se prospera no futuro, só se prospera agora. O tempo que você gastou em plantar uma semente, deixou de plantar uma semente, você ficou mexendo na livraria do passado. Não prosperou. Não, pela primeira vez eu vejo você reconhecendo que errou nesse caso. Eu não vi você falando isso antes. É porque você não assistiu todas. Eu assisti dez entrevistas suas... Olha que interessante. O fato de você não ter visto, mostra que você não viu todas. Eu não tenho que ver todas. É isso que eu tô te falando. Então, você tá falando, é a primeira vez que eu vejo. Isso. Não é a primeira vez que eu falo. Foi uma semente que eu plantei. Eu vi, agora, pessoalmente, você se desculpar por isso. Você falou que assistiu quantas entrevistas? Umas dez. Eu falei, eu venho mais de noventa até agora. Aí, o que eu te falo? Qual a relevância disso? A gente gastou dez minutos na entrevista num canal top igual esse. Esse é o problema da mentalidade do Brasil. Olha, o passado de uma pessoa diz muito sobre ela. E o futuro dela diz muita coisa sobre ela, né? Sim, mas o futuro eu não posso perguntar sobre o seu futuro, né? Ah, e sabe o que que é o problema? Você tá falando de mentalidade. A gente tem que gastar só dez por cento da nossa vida num passado pra gente não incorrer nos mesmos erros. A gente tem que gastar vinte por cento com planejamento e setenta por cento com agora. Você me perguntou como é que faz pra destravar a prosperidade. Sim. Para de cuidar da vida dos outros. Você é um candidato. Não, não falei pra você. Você é uma pessoa pública. Deixa eu te falar. Você tá tomando a dor pra você. Sim, porque a gente acabou de falar sobre a montanha. Se você quiser ouvir o 15 graus, a gente fala pra quem tá assistindo. Você perguntou o que que faz pra destravar 214 milhões de pessoas, que é a mente do brasileiro. Deixar de cuidar da vida dos outros e tirar o foco do passado. Porque se você já me perguntou sobre o erro, eu já te falei, já aprendemos. Você sabe o que significa isso, Bruno? Eu já encerro essa parte. Se você quiser continuar, fica à vontade. É o seguinte, o erro é que quando a gente fica batendo demais em erro, o nosso cérebro fica covarde. E a maioria das pessoas que estão nos assistindo, sabe o que acontece com elas? Elas têm medo de ser ousadas. Elas têm medo de errar. Elas nunca ousam fazer nada. Sempre tem que ter uma aprovação. Porque quando erram, ficam enchendo o saco até o final da vida delas. Isso é mais um motivo da gente libertar as pessoas. Nós precisamos ser pessoas que andam por princípios e que são 100% sem vergonha. Mas que não tenham vergonha de ter errado. Quando uma pessoa tem vergonha dos seus erros, ela se esconde. Porque ela vive dependendo da aprovação dos outros. Entendeu? Sim. Você está submetendo o seu nome à aprovação do Brasil inteiro, correto? Não, eu não estou. Não está submetendo o seu nome? Não. Você é candidato. Você é candidato. As pessoas têm que me conhecer. Eu não posso ser o garoto que agrada a todo mundo. O governador não tem que agradar. Mas entenda que você está submetendo o seu nome à aprovação das pessoas. Não estou. É o que eu estou te falando. Você acha que eu estou fazendo. Eu estou mostrando quem eu sou. Eu já governo na minha casa. E se o Brasil falar nós não queremos, tudo bem. Isso não vai mudar a minha vida. Agora, a diferença é que pessoas que estão hoje precisando de ajuda para assumir o governo da vida delas, não tem outro candidato para falar isso para elas. Nós fomos como seres humanos, principalmente brasileiros, programados para agradar todo mundo. Nós conseguimos. Eu sou. Obrigado.